Tudo bem pessoal? Guedes da família Zaka Hoje eu vou fazer pra vocês É uma carne de porco frita Mas de uma maneira totalmente diferente Que vocês não viram ainda Ela é muito gostosa E muito simples de fazer Olha ela aqui Vamos lá então pessoal Antes disso Quem não é inscrito no canal Se inscreva, dá um like e ative o sininho Falou? Olha aqui pessoal, cortei tudo desse tamanhinho Olha, tá vendo? Tudo em cubinho pequeno Que fica mais fácil Agora eu vou temperar Colocar tudo aqui num prato pra temperar Vamos colocar sal Colocar alho Dois dentinhos de alho E vamos colocar limão E agora misturar bem Pra ficar bem temperadinho Agora vamos reservar uns 10 minutinhos Pra pegar o tempero Enquanto a carne fica pegando o tempero Eu vou preparar a massa aqui Aqui eu estou usando 4 colheres De sopa De farinha de arroz 2 colheres de sopa De amido de milho E 2 colheres de sopa De farinha de trigo E aqui eu tenho 100 ml de água Só que eu vou pondo De acordo com a necessidade Vai mais ou menos tudo isso aqui Nessa quantidade eu já estou habituado É bom ir colocando aos poucos Pra não errar na quantidade Com essa espátula aqui é melhor Olha aqui a textura Essa é a consistência que tem que ficar Tá vendo? Aqui tá bom Enquanto eu preparo a massa ali Aqui eu já deixei uma frigideira com óleo Já estou esquentando o óleo Pra fritar Agora eu pego minha carne aqui Já pegou bem o tempero E coloco tudo aqui Nessa massa E vou envolver toda a carne Com essa massa aqui certinho Tudo bem envolvido Mexer bem Pra que envolva por completo Pedacinho por pedacinho Vocês vão ver Isso aqui é muito gostoso Façam aí Que é muito diferente De De tudo que vocês estão acostumados A fazerem É uma carne frita Diferente mesmo Pronto Vamos ver como é que o óleo tá Aquele testezinho Olha aí Já tá ótimo Vai virando sempre Vira um por um Tem um prato aqui do lado Eu já vou tirando Vou colocar um papel toalha aqui Eu já vou tirando Deixando aí pra secar Vou tirar aqui Mas ainda não terminou não Isso aqui é uma pré fritura Vou deixar descansar uns 5 minutos Depois voltamos Agora que o óleo tá bem quente aqui Eu vou colocar tudo de novo Pra dar a segunda fritura Aquela como eu falei Foi uma pré fritura Põe com cuidado Porque o óleo tá bem quente Olha aqui Agora eu tô Pondo a segunda Vez Pra terminar Quando você faz assim Em duas etapas Fica muito crocante Olha como fica bonito Tá vendo ó Bem douradinho Tá bem dourado assim Mas não tá queimado É a crosta de farinha Foja é uma delícia É uma delícia né Isso Mas essa aí vocês vão ver Ela fica muito crocante Dessa maneira Com essa mistura de farinha É uma delícia Faz aí que vale a pena Viu Pessoal Terminei aqui a receita Ficou bonito aqui Dá uma olhada Pronto Vamos lá então Fica bem crocante né Olha o barulho Eu acho que deve dar Pra ouvir daí né Ah dá É muito crocante E muito gostoso Pessoal A minha tá uma delícia A de vocês Vai ficar melhor ainda Façam aí Falou? Com certeza gente Façam aí que vocês vão gostar Até a próxima Até pessoal Tá muito bom